Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você sempre, muito, em tudo. Que neste ano novo você viva o que você nunca viveu. Sim, feliz ano novo para você. Porque essa unção de dez vezes mais, aconteceu, o senhor deu para Daniel e os três jovens. Se ele fez, uma vez ele faz de novo. Eles foram considerados incomparáveis. Ninguém se comparava a eles. E dez vezes mais, mais sábios, entendidos, instruídos. E mais discernimento do que todos os que já estavam lá há tanto tempo. E começou com uma decisão, que é o que o senhor tem falado. E o Espírito Santo não me deixa parar. Eu percebo a urgência. Sabe, quando a gente percebe que há urgência em algo, eu percebo. É preciso levantar. E o senhor quer. Ele quer fazer. Ele desperta os corações, o espírito das pessoas. Levanta. Deus está te chamando. Ele está chamando para uma vida realmente que vale a pena ser vivida. A vida que vale a pena ser vivida. É uma vida comprometida com ele. É se aproximar dele. E assumir um compromisso sério. Essa é a vida que vale a pena ser vivida. E Daniel e os três jovens deixaram isso muito claro. Daniel, porém, decidiu não se contaminar. Com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos a fim de não se contaminar. Sabe, sabe o que me encanta? A coragem de Daniel de chegar para o encarregado e dizer, eu não quero comer da comida que vem da mesa do rei. Porque ele era um exilado. E ele corria o risco desse homem e contar para o rei. E já ele ter problemas ali. Porque Nabucodonosor foi um rei que, até ele ter um encontro com Deus, como o próprio Daniel disse, Para ele. O rei é quando quer matar, mata. Se quer deixar viver, deixa viver. E o que o senhor quer fazer, o senhor faz. Se arrependa. Quando ele teve o sonho de que Deus ia tratar com ele. Então, assim. Aí ele podia se irritar e falar, peraí, eu não quero comer da minha comida? O que que é? Você está querendo criar suas regras. Mas a Bíblia diz que o senhor fez com que o encarregado o favorecesse. Porque ele estava tomando uma decisão para honrar a Deus. E se ele tivesse ficado lá, né? Conjecturando. E se? E se? E se? Não. Ele tomou a decisão e agiu. Isso para mim é forte demais. Ele tomou a decisão de não se contaminar. Influenciou os três jovens. Falou com o encarregado. E Deus fez a obra. Porque é assim. Eu me levanto. Corajosamente. Tomo posse de um batismo de coragem. Nós recebemos o espírito de coragem. Mas muitas vezes não usamos. E nós precisamos fazer o uso dele. E buscar uma dose a mais. Um batismo de coragem. E nos posicionar. É isso que nós precisamos fazer. Espera aí. Isso vai contaminar a minha vida espiritual? Eu não quero. Isso está contaminando a minha vida? Eu não quero. Essa é a grande lição. Eles não chegaram nesse nível. De serem considerados incomparáveis. E dez vezes mais sábios em tudo. Com o salário de Deus. Do nada. Uma decisão sacrificial foi tomada. Corajosa. Uma decisão foi tomada. Sabe quando a pessoa parte para o tudo ou nada? Foi o que aconteceu. Porque o encarregado, ele corria o risco. Do encarregado levar para Nabucodonosor. E se Nabucodonosor tivesse decidido matá-lo? Ele, com certeza, considerou tudo isso. Com certeza. Com certeza. Mas isso não mudou para ele. Compreendeu? Não mudou. Não mudou. A decisão foi mantida. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu não vou me contaminar. E nós precisamos tomar essa decisão de conhecer a Deus e deixar o que for necessário. De nos aproximar dele e romper com o que for necessário. Nós precisamos tomar a decisão de ficar com a verdade. Porque a verdadeira liberdade é ficar com a verdade e fazer o que é certo. Quem realmente é livre é aquele que fica com a verdade. Faz o que é certo. E toda escolha vai demandar uma renúncia. Vai exigir. Se eu estou escolhendo algo, eu estou abrindo mão de alguma coisa. É assim. Essa é a vida que vale a pena ser vivida. É a vida que está caminhando para a eternidade. Gente que entende que é cidadão do céu. Aqui não é o nosso lugar, não é a nossa pátria. E as escolhas que nós fazemos aqui vão determinar onde nós vamos passar a eternidade. Então nós precisamos decidir agora. Crer em Jesus. Pegar a nossa cruz todo dia. Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga o Senhor. Que cruz é essa? É passar por cima das nossas vontades. Do que a gente gosta. Mas o justo viverá pela fé. Não por pensamentos, sentimentos, vontades. Ah, eu tenho vontade. O que a Bíblia diz? Fica com que a palavra de Deus nos orienta. E foi isso que ele fez. Ele pediu permissão. E isso foi um ato de coragem, de ousadia, assim, muito grande. Porque ele, com certeza, considerou que aquilo podia voltar contra ele. Mas ele fez o que ele sabia que ele tinha que fazer para preservar sua vida espiritual. Influenchou os três jovens. Recebeu o favor de Deus. Ali, já, o encarregado favoreceu e deu a ele, fez o teste de dez dias. No final de dez dias, eles eram os mais nutridos e tinham a aparência mais saudável do que aqueles outros jovens que estavam se alimentando da comida do rei, aqueles alimentos hipercalóricos e saborosos. E três anos depois, incomparáveis, dez vezes mais, sábios entendidos. Em tudo, em todos os assuntos, do que todos os sábios que estavam lá há tanto tempo. Então, isso para mim é muito forte. Nós precisamos de coragem, nós precisamos de tomar decisões. Agora, Deus está nos chamando. Ele está chamando você. Sabe, vamos arrumar nossa vida. Arruma sua casa. Vamos nos livrar das raposinhas. Vamos restaurar o altar. Vamos soltar coisas que não fazem mais sentido. Vamos pedir ao Senhor a capacidade de discernir os tempos. Para a gente não ficar fora do tempo. Está no tempo certo, fazendo a coisa certa. Vamos parar de correr. Viver igual ímpio. Estressados. Não. Vamos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas à nossa vida. Vamos nos aproximar dele. Ele vai se aproximar de nós. Vamos agradá-lo acima de tudo. Vamos ficar com a verdade. A verdade tem certo e errado. O que é certo? Eu vou ficar com o que é certo. E ponto. O que agrada a Deus? Daniel e os três jovens ficaram do lado certo com a verdade. Preservaram a vida espiritual. Honraram a Deus acima de tudo. E é isso que o Senhor está falando com todos nós. Nós precisamos honrá-lo acima de tudo. Soltar tudo. Soltar tudo. Chega. Chega. De mornidão. O morno chovo vomita. Chega de olhar para a direita, para a esquerda, para trás. Chega de uma vida, de viver uma vida sem compromisso. Não. Ele tem tanto conosco. Tanto. No segundo ano do reinado de Dário. No sétimo mês, no vigésimo primeiro dia do mês. A palavra do Senhor veio. Por meio do profeta Ageu dizendo. Fale agora a Zorobabel. Filho de Salatiel. Governador de Judá. E a Josué. Filho de Josadac. O sumo sacerdote. Ao remanescente do povo. Dizendo. Quem de vocês. Que tenha sobrevivido. Contemplou este templo na sua primeira glória. E como vocês o veem agora. Por acaso. Não é como nada aos olhos de vocês. Mas agora. O Senhor diz. Seja forte, Zorobabel. Seja forte, Josué. Filho de Josadac. O sumo sacerdote. O sumo sacerdote. E vocês. Todo o povo. Da terra. Sejam fortes. Diz o Senhor. Sejam fortes e corajosos. E trabalhem. Porque eu estou com vocês. Diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês. Nós podemos quebrar a aliança. O Senhor não quebra. Quando saíram do Egito. O meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos exércitos. Daqui a pouco. Mais uma vez. Eu farei tremer. O céu e a terra. O mar e a terra seca. Eu vou abalar. Farei tremer todas as nações. E serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. E encher este templo de glória. Diz o Senhor dos exércitos. Minha prata. Meu é o ouro. Diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo. Será maior do que a do primeiro. Diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz. Diz o Senhor dos exércitos. Se você ler no capítulo 1. Você vai ver que esse povo. Sofreu uma pressão. Abandonou a reconstrução do templo. Estavam atrasados em 16 anos. E dizendo. Ah, ainda não é hora. Ah, não chegou a hora. E o Senhor falou. Mandou o profeta ir lá e falar. Dá uma olhada aí. Olha a frustração de vocês. O céu cerrou. O Senhor cerrou. Não tinha bênção. Vocês comem. Não se fartam. Vocês plantam. Plantaram muito. Esperavam colher muito. Veio pouco. Vocês bebem. Não estão saciados. O dinheiro que vocês ganham. Tem entrado no saco furado. Está aí. Vocês esperavam uma coisa. E veio outra. Por quê? Porque a minha casa está destruída. Quando a gente lê. A gente vê exatamente por que a vida de muita gente está lá no chão. Porque a vida espiritual está uma derrota. E se o espiritual vai bem, tudo vai bem. Enquanto as pessoas não valorizarem as coisas espirituais, elas vão gemer. E de agora em diante, muito mais. Porque só quem está em Gózen. Vamos lembrar. Quando as pragas tomaram o Egito. Em Gózen não tinha praga. Porque a proteção do Senhor estava lá. Na vida do seu povo. Na vida do seu povo. Então quem está com Deus. Está andando com Deus. Tem proteção. Vive a diferença. Porque há diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve e o que não serve. Mas estamos falando de justo. O justo viverá pela fé. Não é o morno. Ou mais ou menos. Aquele que até hoje. Não assumiu um compromisso sério com Deus. Faz do jeito que quer. Esses não estão bem. E não estão seguros. Mas aqueles que estão realmente andando com Deus. Tem uma vida séria. Crentes sérios. Íntegros. Que tem levado a palavra sério. Não tem passado por cima. Tem vivido a diferença. E vão viver muito mais. Pessoas como Daniel. E os três jovens. E quando esse povo se arrependeu. E se posicionou. O senhor disse. Eu estou com vocês. E eu vou ajudar. E eu vou despertar o espírito de vocês. E aqui o senhor fala. Com os mais antigos. Fala. Eu sei. Vocês olham. Para esse templo. Parece que ele é. Ele é inferior. Ao outro. E parece que vocês não vão conseguir. Ter um resultado maior agora. Às vezes eu ouço isso. Gente que fala assim. Ah. Quem conquistou. Conquistou. Quem não conquistou. Conquista mais. Ah. Não conquista mais isso. Aquilo. Conversa. O Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo. Deus levanta hoje. Ele transforma as situações. E ele falou isso aqui. Ele falou. Eu. Confiem. Sejam fortes. Não tenham medo. Se voltem para mim. Eu estou com vocês. Eu vou suprir tudo. Eu vou abalar. As nações. E eu vou canalizar a bênção. As bênçãos. As riquezas. Para o meu povo. O Senhor deixou bem claro. Toda a riqueza desse mundo é minha. Eu sou dono do ouro. Da prata. E eu posso dar quem eu quiser. E eu vou dar para o meu povo. Você vai ver. O que Deus vai fazer na vida dos fiéis em 2022. Você vai ver como os fiéis vão chegar em 2022. Eu tenho certeza. Eu estou falando isso desde o ano passado. Porque o Espírito Santo me impulsiona. Com uma força. Você vai ver. Aliás. Muitos verão. Infelizmente não vão estar desfrutando. Porque até hoje não tomaram a decisão de levar a Deus seriamente. De servir a Deus seriamente. E aí o Senhor conclui dizendo. A glória dessa segunda casa vai ser maior do que a da primeira. E aqui eu vou dar a minha paz. Que é xalão. É o estar completo. É aquele tempo de uma paz tão grande. Onde tudo. Tudo está completo. Sabe? Sabe uma vida onde você olha assim. Todas as fronteiras. Organizadas. Em paz. Estar completo. Está tudo no lugar. Nada quebrado. Nada faltando. Nada fora do lugar. Xalão. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Tudo que esse povo tinha que fazer. Era ser forte. Não ter medo. E confiar. Confiar que o Senhor ia fazer mais. Ainda que naquele momento. Parecia que não. Que eles não viveriam nada maior do que o que já tinham vivido. Os que tinham sobrevivido. E ainda tinham visto o templo. Antes dele ser destruído. Mas o Senhor estava dizendo. Não. Vocês vão viver de glórias do passado. Eu tenho uma glória maior agora. Uau. Uau. Não, não, não. O meu povo não vive de glórias do passado. Eu tenho uma glória maior hoje. Confia. O que que você tem que fazer? A palavra está falando claramente. Tomar uma decisão. De tirar tudo que contamina a sua vida espiritual. De reconstruir o templo. De dar prioridade ao que deve vir em primeiro lugar. Que é Deus, as coisas de Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer por você, pela sua casa. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Nós vamos viver uma glória esse ano. Que nós nunca vivemos. Aleluia. Maravilhoso. Eu posso perceber a presença do Espírito Santo confirmando cada palavra. Levante-se. Não fique fora desse mover. Deixa tudo. Tira. Joga fora. Essas bagagens extras, sabe? Essas coisas que não fazem sentido. Tira tudo. Leva só o que é necessário. O que o senhor falou para Marta? Apenas uma coisa necessária. E Maria escolheu a boa. A boa parte. E ninguém vai poder tirar dela. Apenas uma coisa. Que é Deus. Se crer, desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro pelo teu povo. Visita os corações. Desperta. Mova. Tira as vendas. Tira o agravo dos ouvidos. Ah, Senhor. Desperta os corações. Desperta o espírito de cada um. Levanta um povo forte. Um povo destemido. Um povo comprometido. O Senhor está chamando. Venham. Venham. Eu estou te chamando. Se comprometam comigo. Se comprometam comigo. Venham. É hora de levantar, Senhor. É hora de tomar decisões sérias. Honrar o que deve ser honrado. Valorizar o que deve ser valorizado. Ficar no lugar certo. Senhor, fala. Aquilo que eu não consigo atingir de jeito nenhum, o Senhor consegue. Vai, Espírito Santo. O Senhor que convence do pecado, do juízo. O Senhor que convence de todas as coisas. Fala. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Consagro tudo. Tomo posse de mudanças, de alegrias, de vitórias, de salvação. De casamentos firmes, sérios, restaurados. Famílias restauradas. Filhos em sujeição, sendo bem criados. Ó Deus, eu abençoo os lares. Eu abençoo cada pessoa que está orando comigo e tomo posse de mudanças radicais. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Profetizo o dom da riqueza, da prosperidade. Peço que o Senhor levante mais semeadores, porque nós precisamos que o Senhor derrame essa unção de dez vezes mais na vida desses fiéis. E onde esse programa estiver chegando. Que o povo forte, sejam fortes. Não tenham medo. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Que o povo forte que acredita na tua palavra. Tenha se levantado com decisões sérias. A decisão de buscar uma coisa. E tirar tudo que contamina. Honrar o que realmente deve ser honrado, o Senhor. Fazer a sua vontade. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Agradeço, amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Descrevida é 0, operadora 11. 3, 2, 9, 6, 9, 4, 4, 9. Rua Taquari, 9, 9, 5, na Moca. Onde eu fico, onde vou estar amanhã com muita alegria. E às 9, com a reunião maravilhosa para os filhos de Deus. A família amada do Senhor. E sim, todos os nossos templos. Esteja entre nós. Conta com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Quanto vale uma alma? Qual o seu propósito de vida? Não é o que fazemos de vez em quando que traz resultados. Mas sim, o que fazemos constantemente. Não é, quer dizer. Música Música Nós somos o Ministério Mudança de Vida, a mudança permanente, uma luz no fim do túnel. Música Dia 23 de janeiro, às 9 horas, início do propósito de fé. Meus projetos de conquistas para 2022, ano da unção de 10 vezes mais. Música Nós daremos a largada de fé com a Santa Ceia do Senhor. Faça de 2022 o melhor ano da sua vida. Plante a boa semente e desfrute de 10 vezes mais na sua vida. Meus projetos de conquistas para 2022, ano da unção de 10 vezes mais. Feliz 2022! Música 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 Música